Fala galera, dá uma dica muito boa para vocês hoje, de como estimular os seus filhotes de beta, os seus alevinos de beta a comer ração. Primeiro vou mostrar o meu aquário aqui. Aqui tem alguns alevinos de beta. Esse aquário foi feito de forma que tem quatro divisões, uma aqui ó, duas, três, quatro. Todas elas passam por um ponto que tem um véuzinho para poder passar água de um ponto fruto. Lá atrás eu tenho uma bomba que puxa essa água para esse filtro aqui. Plantei um pouco de hortelã preta. Vai passando. Aqui tem carvão, tem pedra, uma série de coisas nesse filtro. E a água vai caindo nos aquários. Como todos os pontos tem esse véu, um de um lado e o outro do outro lado, a água vai circulando por todo o aquário. E aí eu tenho quatro locais de reprodução ou também para deixar os filhotes. Aqui também tem filhotes. Estão todos espalhados. Aqui tem um macho. Eu aproveito e deixo os betas aqui também, porque ali tem um termostato. E como a água está passando por todos os locais, eu vou tendo a água toda na mesma temperatura. Olha aqui ó. Está mais ou menos ali no meio. Porque ele é verdinho, quer dizer que é uma temperatura boa. Aqui estão os alevinos de betas. Para manter a limpeza, eu coloquei um coridor aqui. Também um limpa-vidro. Só que os betas já estão maiores, né gente? Não vai colocar com os betas muito pequenos, que pode correr o risco de eles sugar eles. Então qual é a dica para esses betas se alimentar de ração de uma forma mais fácil. Já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal. Estou sempre postando coisas novas aí. Então a dica é o seguinte. O betas de costume, a partir dos 30 dias, até 20 dias, você pode começar a inserir ração. Só que ele está acostumado a comer o quê? Alimento vivo. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui. Um casal também que comecei a botar para reproduzir. Então o que que você faz? Existe um peixe que ele pode ficar junto com o betas, pelo menos nessa fase aqui, que ainda não está brigando. E que ele se alimenta de ração de muito fácil. Quando ele nasce, ele já se alimenta de ração. E já está até misturado aqui. Esse é o guper. Então o que que eu aconselho vocês? Compre um casal de guper, reproduza, que é só deixar junto que ele vai tirar a fidote. E aí você vai separar os filhotes que estão mais ou menos do tamanho dos seus betas. E aí é simplesmente soltar. Eu já tinha soltado vários aqui. E deixar eles ali. Porque os guper automaticamente já comem ração. Então quando você jogar a ração, os guper já vão comer a ração. E os betas vão ficar olhando e vão aprender a comer a ração. Então essa é uma dica muito boa. Estimula os seus betas a comer ração. Colocando filhotes de guper. Só que não coloque antes de 30 dias. Porque antes de 30 dias, dificilmente seu beta vai comer. Tem gente que consegue até com 20 dias. Mas a partir de 30 dias que você consegue. Você vai ver o tamanho dos seus betas. Esses aqui já estão com mais de 60 dias. Estão grandes, tá? Então eu botei guper maiores. Você pode botar guper mais ou menos do tamanho do beta. Para não ficar competindo. Tá? Ele vai dar umas beliscadinhas nele. Mas não tem problema. Tá bom? Essa é a dica do meu canal. Vocês fiquem conferindo todos os meus vídeos aí. Um grande abraço a todos. E até a próxima.